Olá, eu sou a Aline Bastos, editora da TV Brasil. Hoje a gente mostra para você os detalhes da reforma da Previdência. O texto chegou ao Congresso Nacional diretamente pelas mãos do presidente Jair Bolsonaro. E mais, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, vai fiscalizar mais de 300 barragens de usinas hidrelétricas até o fim do ano. E ainda, as famílias dos meninos que morreram no incêndio no centro de treinamento do Flamengo vão precisar recorrer à justiça para receber indenizações. E você vai ver também que o Brasil vai colaborar com o governo interino da Venezuela e vai levar a ajuda humanitária para lá. Essas e outras notícias você confere ao longo do dia durante a programação dos veículos da EBC, a empresa Brasil de Comunicação.